Um dos casos de maior repercussão nos últimos anos na cidade de Rubiataba, a 203 quilômetros de Goiânia, teve desfecho na madrugada desta quarta-feira. A sentença de quatro acusados pelo assassinato do cartorário Luiz Fernando Alves, que na época do crime tinha 40 anos, foi divulgado pela Justiça. Quem planejou o crime, Ana Cláudia da Silva Rosa, que na época era amante de Alissa, foi condenada a 28 anos e um mês de prisão. Quem contratou os assassinos, André Luiz Silva, pegou 24 anos e 11 meses de prisão. Os executores, Edivan Batista Pereira dos Santos, pena de 41 anos e 6 meses de prisão. E Laurindo Lucas Gouveia dos Santos, há 26 anos e 5 meses de cadeia. Em março deste ano, Luiz Mar Francisco Neto também foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão por coordenar e gerenciar as ações para matar Luiz Fernando. A gente se sente aliviado porque está sendo feita a Justiça, né? Mas muito triste porque... Não vou ver meu filho. É a pior tristeza do mundo. Não desejo isso para ninguém, passar a dor que a gente está passando. Porque meu filho era um filho maravilhoso. Um pai excelente e um marido maravilhoso. Ao todo, são sete acusados. Ainda falta o julgamento das chamadas poderosas do crime. Alissa Martins de Carvalho, esposa da vítima na época, é apontada, juntamente com a irmã, a Leina, como as mandantes do assassinato. Elas estavam de olho na herança da família e numa pólice de seguros que Luiz Fernando tinha, no valor de um milhão de reais. Com o julgamento de cinco envolvidos nesse crime brutal, faltam o julgamento das patroas do crime, a Alissa e a Leina, que só não foi realizado até o presente momento devido a recursos estarem pendentes de julgamento no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Mas eu tenho a convicção que logo, logo, esse recurso será julgado, né? Não será enviado para o STJ e assim o juízo de Rubiataba consegue marcar esse júri que é tão aguardado pela sociedade goiana. O crime foi colocado em prática na noite de terça-feira, era 28 de dezembro de 2021. Para montar um álibi, Alissa disse para Luiz Fernando que iria para a igreja com as duas filhas pequenas. E assim ela fez. Pegou as meninas, colocou em um carro preto que ela tinha e foi para esse culto. Só que de lá, ela enviou uma foto para a irmã, a Leina, para confirmar que estava tudo como eles tinham combinado. Só que nesse meio tempo, o Luiz Mar, que tinha contratado os assassinos, ligou várias vezes para Alissa, só que ela não atendeu as ligações. Foi então que ele ligou também para a Leina, para saber se realmente o crime poderia ser executado. E ela deu o sinal verde para executar a vítima. Os dois assassinos, então, entraram na residência. Eles tinham a chave da frente da casa, tinha o controle do portão, tudo já estava esquematizado. Às 18h36, foi para a igreja e chegando lá, ela mandou até foto para a irmã, dizendo que já tinha chegado na igreja. E enquanto ele ficou sozinho na casa. E deixaram, entregaram a chave para os bandidos, a chave do portão, a chave da porta da frente, sumiram a chave da cozinha, tudo tramado por Alissa, por a Leina e a Ana Cláudia. Naquele fatídico 28 de dezembro. Eu até conversei com meu filho até por volta das 19h, nós estávamos conversando no WhatsApp. E aconteceu essa tragédia toda, um plano articulado de três mulheres, Ana Cláudia, a Leina e a Alissa. Eles encontraram Luiz Fernando na cozinha. A vítima estava estudando para um concurso. Ele ficou surpreendido com aquela reação dos bandidos, que o amarraram, amordaçaram e saíram da casa levando a caminhonete da vítima e 100 mil reais, uma quantia que ele tinha guardado na casa. Luiz Fernando, então, foi levado para um canavial na zona rural de Rubiataba. Lá ele foi executado com 17 tiros. Depois de abandonar o corpo da vítima neste canavial, os dois assassinos foram rumo à Uruana. Só que a polícia já sabia de todo o esquema que Luiz Fernando teria sido sequestrado e que também toda a polícia ali na região sabia as características desta caminhonete. Foi então que eles montaram um cerco e rapidamente identificaram essa caminhonete e os dois suspeitos. Eles foram presos no dia seguinte, logo depois de executar a vítima. Os dois pebinha lá, que eu não gosto nem de falar o nome deles, eles abandonaram o carro e eles estavam com atitude suspeita andando, pessoas de cidade pequena, o major conheceu, pegou eles e andou com eles e foi conversando, achou algumas notas de euro, meu filho tinha umas notas poucas de euro que ele colecionava e eles pegaram esses euros. Através do euro no bolso, apertou eles e eles entregou tudo, tudo aquilo que eles tinham feito, a atrocidade e o crime. O carro foi abandonado em Uruana, 50 quilômetros retirados e roubou a tábua. A justiça determinou a quebra de sigilo telefônico dos acusados, o que ajudou a descobrir a dinâmica do crime. A família de Luiz Fernando teve acesso ao conteúdo das conversas, mas desde o sequestro, Dona Maria de Lourdes já desconfiava que a ex-nora tinha participação no crime. Eu desci e vi o João falando, baixi no telefone, aí eu falei, João, com quem você está falando? O que está acontecendo? Porque eu ouvi ele falando o nome completo do Luiz Fernando. Ele, não, nada não. Aí eu falei assim, não, está acontecendo sim. O que é que está acontecendo? Aí ele falou assim, não, é porque o policial de Rubiataba acabou de me ligar e falou que sequestrou o Luiz Fernando. Falei, foi todo mundo, João? Ele falou, não, levou só ele. Aí no meu coração de mãe, na mesma hora, eu pensei assim, a mulher dele está no meio, por causa das atitudes dela. Você precisa de ver, ela não estava nem aí para o meu filho e muito menos para os filhos dela. Ela não estava cuidando nem dos filhos dela. Então, assim, no meu coração, eu senti assim, vai matar o meu filho e ela estava no meio. O senhor acredita que foi feita justiça? Sim, a justiça dos homens. Mas de Deus ainda vai chegando. A gente sabe que o final de bandido é um final muito ruim.